Nossa galera, eu tô com muita fome, sério, tô sedento de fome. E tá chovendo, infelizmente, o nosso nariz aqui está entupido, então tá difícil localizar a comida. Eu acho que pra cá pode ser que tenha. Ih, rapaz, olha isso, véi. Eu preciso comer logo. Eu também tô escutando alguns Uta Raptores aqui em volta. Tô tomando dano já de fome e nenhuma plantinha pra gente. Cadê? Eu quero comer, véi. Eu vou dar um grito pra ver se outros Diabloseratops conseguem escutar a gente. Mas por enquanto, estamos sozinhos com esses Raptores aí. O legal é que dei um grito, né, mais ou menos mostrando onde é que eu tava. Que burro, dá zero pra ele. Ei, beleza, mas eu preciso de ajuda urgentemente. Olha só um Galimimus ali, ó. Passou correndo ali o Galimimus. Rapaz, Galimimus, me ajuda. Preciso comer. Ele tá comendo ali, eu acho. Ou será que ele tá... Ele tá comendo, tem comida ali. Sabe aí, Galimimus, eu come tudo. Eu come tudo, por favor. Vou dar uma amizade aqui pra ele, ó. Amizadezinha. Não come, cara. Não come, que eu tô com fome. Não, por favor. Please. Please. Não. Não, ele vai comer tudo, véi. Ih, eu já fiquei cansado também. Não, ele comeu tudo. Nossa, que guloso. Que monstro. Que isso. Mas que desgraçado. Ameaça ele. Caraca, velho. Nossa. Ele mandou uns grunis aqui pra mim. Fui trollado pelo Galimimus. Devorador de plantinhas. Agora não tem nenhuma planta aqui pra gente. Que apoco que a gente faz. Preciso comer. Olha, ele tá indo lá pra baixo. Será que lá tem? Tô escutando alguns outros herbívoros também. Tá, vamos seguir ele. Não tem o que fazer, né? A gente vai seguir ele. Ele já encontrou ali uma planta. Então pode ser que ele encontre outra. Vamos seguindo aqui. Caraca, olha só o que eu encontrei aqui, ó. Tem um ninho. Ih, deixa eu dar uma olhada aqui pra aí. 205 de comida. E beleza. O cara ainda tava comendo. Tava me ameaçando? O que é isso? Tomara que essa chuva passe logo. Até porque faz um tempão que tá chovendo. Então de repente ela já cesse. Será que esses Galimimus sabem onde é que tem comida? Ih, rapaz. E agora? Eles têm um ninho aqui, né? Então devem saber, provavelmente. Não. Olha só aqui, ó. Acabou de nascer dois filhotes de Galimimus. Olha o tamanho deles aqui. Mandar amizade. O outro já me... Mandou uma ameaçadinha aqui. Calma. Tô só de passagem aqui. Fiquem tranquilos. Ó, saíram correndo. Ih, rapaz. O legal é que essa chuva até agora não passou, né? Tá, um foi pra lá? Então vamos seguir. Será que tem? Tô não indo aqui. Tomara que tenha comida. Ele tá me levando, eu acho. Tomara, né? Na verdade ele não tá me levando. Ele tá indo pegar comida. Eu que tô seguindo ele. Olha ali, ó. Foi pra lá. Será que lá tem? Bora, bora. Caraca, aí é só comida, velho. Só isso que eu preciso. Tem até um riozinho ali, ó. E tipo, água. Tamo safe. Tamo de boa. O problema mesmo é a fome. Vamos ter que se afastar dos ninhos dos galhos. Não tem problema. Parou de chover. Nossa. Muito bom. We are the champions. Isso aí. Vai, vai. Funciona o nariz. Vai. Funciona. Funciona. Tem comida aqui do lado. Aê. Caraca. Muito bom. E a chuva parou no momento exato que a gente precisava. Valeu aí, Zeus. Muito obrigado. De nada. Nossa, comidinha aqui do lado. Legal que eu ia passar por ela. Eu nem ia ver, né? Mas agora estamos bem. Finalmente, comida foi por pouco. Mas conseguimos. Aí, agora é só saboreá-la. Tem vários aqui em volta. Vocês escutaram Uta? Sim. Tem Uta Raptor, velho, por aqui. Falei? Foi um bebê Uta, na verdade. Mas vamos comer. Ainda tem muito pela frente. Tem muito que saciar aqui nessa barriguinha. Realmente. Pronto, galera. Já saciamos aqui a nossa fome. Até nos curamos já. Hehehe. Muito bom. Agora eu vou voltar para aqueles Galimimos. Eu vou ficar mais ou menos ali em volta. Vou ver se eu consigo localizar alguns outros Diabos Ceratops. Até porque eu até escutei, na verdade, alguns Ceratopsidios. Eu acho que era Trike. Tenho certeza. Triceratops. Foi ali perto do Galimimos. Enquanto eu estava comendo aqui. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para lá. Só para dar uma olhada. Para ver se tem algum Ceratopsidio por perto. De repente eles estão tomando água ali. Aí se não tiver, a gente segue em viagem para outro local. Vou dar uns gritos para ver se eu localizo também, né? Alguns outros herbívoros. Além desses Galimimos. Tentar nos juntar alguma manada, sei lá. Acho que é aqui o ninho deles, né? É aqui. Ali no meio do mato. Será que eles saíram daqui? Não. Não. Está um ninho aqui ainda. Bem aqui na nossa frente. Tem o ovo. Olha só. Mandei amizade para ele, ó. Estou bem, galera. Consegui aqui, ó. Caraca, quanto... Mandei amizade, ó. Quanto filhote, velho. Os filhotes já estão grandinhos, até. Eles eram umas formiguinhas quando nasceram. Crescem rápido, até. Muito bom, hein, papai Galimimos. Galimimos. Tá, e de fato não tem nenhum Ceratopsid por perto aqui. E aí, beleza. Peraí, eu vou dar um grito. Vamos ver. Ahn, não. Estou só o Galimimos aqui. Tá, eu vou seguir o rio. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Tchau aí, Galimimos. Valeu. Vou dar amizade para eles. Agora, bora. Vamos descer o rio aqui. Vamos ver se a gente encontra algo. Tomara. Espero que sim. Alguns momentos depois. Olha só o que que eu encontrei aqui. Um dilofossauro. Mandar amizade aqui para ele. Calma, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu sei que tu é um carnívoro. Não precisa comer agora. Ih, ele tá olhando, ó. Ih, é filhotinho. Eu acho que eu consigo peitar ele, até. Você está me desafiando, é? Ih, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, não. Ah, agora eu dei cabeçada. Já era. Ah, já era. Sai, bicho. Sai daqui. Correu pra lá, velho. Foi no susto, desculpa. O cara tá ali, ó. Vamos dar amizade de novo. Amizade, amizade, ó. Amigo, amigo. Eu te odeio. Vou correr, velho. Na moral, se esse bicho tem família, agora sim ele vai querer me atacar. Caraca, eu dei uma cabeçada nele no susto, sério. Foi no susto. Eu achei que ele ia vir pra cima. Vou fugir. Bora. Nem deu tempo de eu tomar água direito. Infelizmente. Ué, pra onde ele foi? Não sei. Tá me seguindo, será? Não, acho que não. Nossa, vamos correr aqui. Bora. Ah, eu não consegui tomar água. Eu tava tomando água bem de boa e ele chegou do nada. Mas tudo bem, tudo bem. Pelo menos a gente tá bem agora. Tamo tranquilo. Vamos seguir reto aqui. Caraca, eu tô deixando um rastro muito sinistro aqui. É muito provável que ele consiga me rastrear. Mas não tem problema. Vamos procurar comida? Primeiro, né? A gente tem que se abastecer antes de se preocupar com ataques. Comida em primeiro lugar. Brinks, brinks. Eu tô preocupado mesmo. É provável que ele me siga. Porque, tipo, como eu sou pequenininho, é fácil dele abater. Ele é um dilofossauro. Ele dá uma mordida, sai correndo e deixa o sangramento fazer o trabalho. Mas eu acho que ele teve piedade da gente. Na verdade, eu dei uma cabeçada nele que ele ficou quase falido ali. Quase faleceu. Eu vi que ele ficou bem machucado. Eu acho que até duas cabeçadas a gente já eliminava. Ou três, na verdade. Três cabeçadas, sim. Muito bom. A gente é forte. Não pode subestimar. Ainda mais que a gente tá quase, quase chegando aí na fase adulta juvenil. Adulto juvenil. Eu tô escutando galimimos pra lá. Eu acho que não são os mesmos. Tenho quase certeza que não são, na verdade. Porque eu já tô bem longe. Eu andei aquele rio lá, desci todo ele. E aí acabei chegando naquele laguinho ali. Doze segundos depois... Na moral, eu acabei de escutar um filhote de Utahraptor. Então isso significa duas coisas. Ou ele tá sozinho, procurando a... Olha lá. Ih, rapaz, é um giga machucado. Tem um giga machucado ali, ó. Ih... Que que foi isso? O que que foi isso, velho? Novamente, Kira atuando aqui na nossa ilha. Cara, do nada o Diganotossauro correndo lá no fundo, machucado e falece. Do nada. Tudo bem, né? Pelo menos vai servir de comida pro Utahraptor. Enfim. Ou é só um Utahraptor, né? Um filhotinho que eu escutei. Ou se não, é uma família. Grande, junto com ele. E aí ele tá gritando só pra zoar mesmo. Caraca, velho. E aquele giga ali. Muito aleatório. Lá tá a carcaça dele ainda. Mas, beleza. Pelo menos eu tô conseguindo aqui um pouquinho de água nesse riozinho. Pra me abastecer, porque eu já tô precisando. E eu escutei ali pra baixo. Então a gente vai ficar aqui pra cima. Não dá nem cara com o Utahraptor. Ó, vamos chegar aqui, ó. Perfeito. Estamos aqui. Vou olhar em volta, né? Claro, pra ver se tem alguma coisa. Estamos safe, ó. Não tem nada. Tranquilo. Deixa eu olhar aqui mais um pouco. Pode ser nesse corredor aqui tem alguma coisa, mas não, não tem. É, de boa. Não tem nada, então. Aí, vamos tomar água. Mas, bom, vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. E se inscreveu no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa vidinha de filhote abandonado, perdido e tudo mais. De diabos ceratops. Valeu, então, a todos. Até mais e tchau. Fui. Vou dar um grito aqui, claro, pra alertar todos os carnívoros. E agora a gente sai correndo. Valeu, então. Ficar aqui na minha vida, nômade. Né? Como sempre. Fui. Tchau. 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 Tchau.